Estamos aqui na Marina, Marina Porto Vitória, que é a Marina do Bruxão, a gente vai lá no Recife de Fora, alguns estão assistindo no Stories, já viram esse roteiro e devem estar até se perguntando aí por que eu vou gravar novamente, porque no YouTube a galera que assiste lá não vira esse roteiro. Aqui é o Pantera Deck, então vamos pegar esse rolê aí, vou explicar para vocês por onde é que vai, quem não vai de jet, por onde é que eles vão, certo? Vai de espuna e aqui na Marina a gente paga uma taxa mensal onde guarda o jet, lava o jet, fechou o carro, lava o jet, abastece, desce para a gente, sobe, faz todo esse trabalho aí pela taxa que a gente paga mensal. Também quem não quer ser mensalista, eles podem descer aqui e pagam a taxa também para descer. Vamos descer? Tinha esquecido o principal, o colete, meu patrão. Não pode trafegar sem o colete. Aí aqui preenchemos uma planilha com todos os dados nossos, do jet e meu. Você também não pode andar sem a carteira motonauta. Diegão aí, meu parceiro. Ele foi para Barra Grande. Acompanha lá a saga, quem não assistiu a saga de Barra Grande. Está no YouTube. Estamos prontos aqui, eles descem para a gente. Diego, valeu! Eles descem, depois a gente chega também aí e já foi. Já sobe novamente o jet. Então se bora, meu patrão. Lembrando que todos esses vídeos que eu estou postando no History vai estar lá no YouTube. Agora que eu estou, todos esses vídeos vão estar lá no YouTube. Esse é o roteiro que vamos fazer agora para o Recife de Fora. Já explicado aí no início do vídeo. Então, quem não assistiu, vai lá, assista a saga que a gente foi fazer para Barra Grande. Não deu certo, foi muito engraçado a viagem. Aí aqui é o canal. É o roteiro que você sai da marina, tem que passar aqui por trás dos barcos. Quando a maré está seca, né? Quando a maré está cheia, não. Mas toda vez que você for trafegar para o mar, você tem que passar pela marina. Pela marinha, que é aqui na frente. Aqui é o deck do galo, aqui na frente. É um lugar muito bonito para você vir aqui, ó, à tarde, tirar foto aqui do sol se pondo. Muito lindo, cara. Aí a marinha, vou parar de filmar, a marinha é logo aqui na frente, ó. Aí toda vez que você tem que passar por aqui, eles param você e você tem que se apresentar. Olha lá, vai parar, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não tem jeito. Você vai passar por aqui, eles vão parar. Aprecentei toda a documentação do Jet Ski, a minha carteira. E aí agora, vamos partir para o Recife. E aí tchau, tchau, tchau. quem tá na passarela do álcool quem tá aqui na passarela do descobrimento, no caso, que mudaram o nome ou então no centro da cidade, vocês vão ver essas pedras e as ondas, a arrebentação das ondas é aqui, quando a malé tá cheia assim, olha que lindo, dá pra você caminhar aí por cima é muito bonito, e é bem extenso e pra quem vai, pra quem vai pro Recife de Fora pra quem vai pro Recife de Fora de Escuna ali é o pier, aí você compra o passeio com o pessoal de escuna, mergulho e tal aí vocês conhecem aqui, já tem algumas lá no Recife de Fora com certeza que a malé tá seca aí daqui você sai e parte pro Recife chegando próximo lá do Recife de Fora, o mar fica bem lisinho mesmo bem lisinho, lisinho, por conta dos corais, ó parece uma piscina, cara tem um pessoal com a lancha ali, outro escuro lá na frente, outro lá mas o foco mesmo, o pessoal que vem fazer o passeio, é tudo ali, concentra ali fica concentrado ali, que ali tem uma piscina cheia de peixe vamos lá que eu vou estar filmando pra vocês eita caramba, subiu os golfinhos aqui agora, cara ah, não acredito que eu perdi essa filmagem, velho subiu os golfinhos aqui agora, velho ó aqui na frente ah não, vou desligar o jet olá lá que top, velho nunca vi isso, velho tá aqui na frente, ó papai, que xixi, ó lá, ó lá ó, velho caramba ó lá tá levantando toda hora agora tem mais ou menos uns oito golfinhos vamos partir, deixa eu ver um casal de amigos meus ali que é lá pra frente pro pessoal ficar concentrado, ó que show paramos aqui tem outros colegas que estão ali na frente que a gente se desencontrou aí eu vou andando até lá na piscininha pra mostrar pra vocês ali os peixinhos lá, cara o pessoal joga ração vem tudo em cima massa demais ali as escunas, como eu falei que sai lá do porto lá do 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 Pia você compra o pacote pra vir pra cá o passeio e aí eu tô com esse tênizinho aqui pra andar no Recife tem que vir com esse tênis aí vou andando até ali deixa o pessoal vir eles vão vir pra cá agora a gente vai caminhando até lá pra mostrar pra você mas poxa é lindo demais isso aqui, cara quem vai vir pra Porto Seguro e não conhecer o Recife de fora não conhecer esse passeio de mergulho aí você não tá aproveitando nada tem que vir conhecer isso tudo aqui porque vale a pena, viu pena que Dona Tranusa não está aqui mas não faltará oportunidade porque ela tá cuidando de Saulo cuidando de Saulinho vamos dar uma caminhada até lá na frente e também não vou deixar de fazer meu mexão né papá você que quer comprar um carro semi novo usado quer financiar não tem experiência como é que é financiamento chame no Direct que fazemos a simulação pra você pra ver se você consegue sair de carro papai da Samaico Veículos olha no feed lá no story você que tá assistindo pelo YouTube no YouTube eu não reposto nada das vendas mas no Instagram lá você vai ver lá no feed de notícias tem alguns carros disponíveis ainda e você que tá no story vai lá assistir esse vídeo que vai estar disponível em breve no meu canal lá no YouTube Samaico Veículos tá armado pra mim né cara quer me assaltar aqui no Recife quem tá vendo sacaninha quem tá assistindo pelo history do Instagram eu já gravei isso então por isso que vou filmar novamente pra repostar no YouTube a água ainda tá meia meia suja porque o pessoal saiu agora mas isso aqui vira uma piscina cristalina faz a música de fundo aqui ó aqui ó aqui ó ó ó ó a cacetada aqui já não é o que aí rapaz que show ó ó ó ó ó bora meu patrão tudo ok tudo ok Saulo só quero te dizer uma coisa você perdeu o Recife de Fora hoje lindo demais estamos indo ali agora é ao encontro de um casal amigo nosso que segue a gente lá no YouTube cara e há muito tempo no Instagram vieram pra passar férias aqui em posto seguro inclusive eles estão tá a sua porta aberta hein dona inclusive eles estão com o Mano Bisteca tá cuidando de Mano Bisteca Tonique solta o som meu patrão solta o som eu quero a cantiga pelo menos uma canjinha uma canjinha e aquela tô a quem doer nunca zoei eu tô indo embora esse Samai falou meu patrão Samai com veículos hoje está fechado hein hoje é feriado e aí tá bom? ô cara Bisteca tá sumido quer pular depois de três dias vê Bisteca tem tempo que eu não vejo posto seguro assim ó desde o período da pandemia não vemos assim mais Farley aqui ó e Jane ó velho pra Porto e ó quem tá dirigindo sou eu pra eles aí é mole? pessoal se você assistiu esse vídeo até o final no YouTube o YouTube tem a opção de deixar o like e curtir comenta compartilha se você assistiu pelo History no Instagram arroba Samai com veículos deixa o direct se você tá curtindo também chega de história por hoje chega de vídeo por hoje Farley e Jane muito obrigado aí pela visita vieram de distante lá de Itaiobeira cerca de lá em Minas Gerais de 900km daqui vieram nos conhecemos aí casal muito legal proporcionou um churrasco legal pra gente cuidou de Mano Bisteca enquanto a gente viajou pra Barra Grande quem não assistiu aí segue aí assista o vídeo lá no YouTube a saga dessa viagem que a gente fez pra Barra Grande que não deu muito certo é isso aí pessoal tamo junto chega de vídeo por hoje chega de história por hoje curta aí esse vídeo que vai estar disponível lá no YouTube quem tá assistindo pelo History agora curta esse vídeo lá no YouTube que tá todo gravadinho lá todo editado vou estar lançando em breve valeu fui e aí tá bom ô cara Bisteca tá sumido quer pular depois de três dias vê Bisteca tem tempo que eu não vejo em Porto Seguro assim ó desde o período da pandemia não vejo assim mais Farley aqui ó e Jane ó veio pra Porto e ó quem tá dirigindo sou eu pra eles aí é mole pessoal se você assistiu esse vídeo até o final no YouTube o YouTube tem a opção de deixar o like curtir comenta compartilha se você assistiu pelo History no Instagram arroba só mais veículos deixa o direct se você tá curtindo também chega de história por hoje chega de vídeo por hoje Farley e Jane muito obrigado aí pela visita vieram de distante lá de Itaiobeira cerca de lá em Minas Gerais de 900 km daqui vieram nos conhecemos aí casal muito legal proporcionou um churrasco legal pra gente cuidou de Mano Bisteca enquanto a gente viajou pra Barra Grande quem não assistiu aí segue aí assista o vídeo lá no YouTube a saga dessa viagem que a gente fez pra Barra Grande que não deu muito certo é isso aí pessoal tamo junto chega de vídeo por hoje chega de história por hoje curta aí esse vídeo que vai estar disponível lá no YouTube quem tá assistindo pelo History agora curta esse vídeo lá no YouTube que tá todo gravadinho lá todo editado vou estar lançando em breve valeu fui